Eu Tinha Medo Ao ver ela eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos me fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou sendo um paciente mágica Como personagens dessa história trágica Como os namorados de hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois padece por três Eu tenho emendado as juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu era refém do seu corpo e você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais menino limpa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido, um nós por dois eu Você não é mais menino limpa, nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido, um nós por dois eu E a gente partiu dividido, um nós por dois eu